A gente volta a repercutir uma cena emocionante, né? A do momento em que um bebê de apenas dois meses foi devolvido pra mamãe dele, depois que o papai dele, é, o papaizinho dele fugiu. Tomou ele nos braços e ó, a gente falou desse caso registrado na região do bairro São Raimundo, em Governador Ladares. Ontem a gente contou sobre isso aqui no BG, né? Como eu falei, né? A gente na hora disse assim, vai ter uma reportagem com o Saulo Bernardo lá no MG Record. Aí a turma da edição aqui do BG falou, não, vamos mostrar também aqui no BG, Nico. Claro, vamos mostrar, balança a reportagem aí. As imagens mostram um PM com a criança de apenas dois meses de vida nos braços. Segundo a polícia militar, militares da 5ª Companhia Independente faziam patrulhamento quando foram informados por meio de denúncias anônimas de que o homem de 34 anos fugiu com o filho após agredir a companheira de 35. De acordo com os militares da 5ª Companhia Independente, o homem foi interceptado neste trecho da BR-116, próximo à ponte do São Raimundo. Ainda segundo a polícia, ele seguia para o bairro São Pedro, onde tem parentes e deixaria a criança. Quando a gente executava o patrulhamento aí, fomos acionados pelo copone, nos repassou que a vítima, que reside aí no condomínio Maria da Penha, estava solicitando a presença da agonição, uma vez que seu companheiro aí teria agredido e evadido do local com o filho do casal de apenas dois meses de idade. Tivemos no local, fizemos contato com a vítima, ela nos repassou a característica do autor. Jogamos as informações na rede rádio e as guarnições de hora aí lograram o risco aí em localizar e apreender o autor, já tendo acesso à BR-116 para poder evadir aí com essa criança. De acordo com a PM, esta foi a primeira vez que a mulher procurou a polícia para registrar a queixa contra o homem. A primeira vez que ela relata aí que ela aciona a PM, contudo aí, ela contou para a gente aí que já está com ele aproximadamente dois meses, infelizmente ele é usuário de drogas e que vem há mais de anos aí, vem sofrendo agressões e as agressões aí só vem piorando com o passar do tempo. E agora ela decidiu dar um basta, que foi fundamental aí, a vontade dela aí em acionar a PM e decidir representar contra o autor. Ainda segundo a PM, o homem tem uma passagem e havia sido preso há alguns anos. Porém, não foi informado por qual crime. Durante a abordagem, o suspeito apresentava sinais de ter feito uso de entorpecentes. Com o homem, a polícia militar apreendeu um dichavador, que é um aparelho que serve para triturar drogas e um cachimbo utilizado para o consumo de crack. Ele foi trazido para a delegacia de Valadares e deve responder por mais um crime previsto na Lei Maria da Penha ao agredir a companheira. Para a PM, a mulher disse que não pretende mais conviver com o agressor. Ela foi orientada a solicitar medidas protetivas. A criança, após ser acolhida pelos militares, foi entregue à mãe. O agressor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Uma ação eficaz coordenada pelo nosso comandante, pelo nosso CPU, e com a participação fundamental, essencial, da população. Terminou bem o caso, né? Graças a Deus, graças a Deus.